Você sabia que o grau errado dos seus óculos pode causar sérios problemas como dor de cabeça, baixo rendimento no trabalho e até desinteresse na leitura? Por isso eu cuido muito bem da minha visão, aqui no Centro Ótico Rossano Quadros, as melhores marcas, os melhores produtos e o profissionalismo de quem realmente entende. O policiamento ambiental da Brigada Militar apreendeu na tarde deste sábado duas motocicletas sem documentação que trafegavam na área de uma fazenda na Pinvest em Tapes. Conforme os policiais militares ao avistarem a viatura, os condutores das motocicletas empreenderam fuga, mas foram apreendidos em seguida. Um dos condutores é menor e o outro maior de idade foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento de Camacuã para o registro da ocorrência. As motos com características de veículos de leilão foram recolhidas ao depósito. As motos, elas estão a princípio de leilão, mas para nós, no primeiro momento assim, elas não conseguiram comprovar para nós, então elas estão sem procedência. E é onde nós vamos conduzi-las para a DTPA de Camacuã, onde será apresentada a ocorrência. A nossa atividade, enfim, é o combate a crimes ambientais. Hoje que nós deparamos com essa situação aí, também está ao nosso alcance. No momento que a gente depara com a irregularidade no trânsito, nós temos que também, ou como essas motos têm procedência, nós temos que dar o devido encaminhamento. Mas nós estamos no município de Itapes aqui para realizar o combate ao crime ambiental. Ao identificar crimes ambientais, como é que a população pode proceder e colaborar também com o trabalho da Polícia Ambiental? É muito importante a colaboração. O contrato conosco pelo fone 3671-4288.